Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais um vídeo comentando a lição de número 12 da nossa revista CPAD. Nessa lição de hoje nós vamos estudar uma lição que tem como tema Esperando, mas Trabalhando no Reino de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o meu primeiro pedido é clicar no botão vermelho que está por baixo deste vídeo, com o nome inscrever-se e ao lado ativa o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Deixe um joinha, muitas pessoas assistem os nossos vídeos e esquecem de deixar um joinha, um comentário. Eu gostaria muito de saber de onde você está nos assistindo, de qual estado e de qual cidade e a denominação que você faz parte. Então, deixe o seu joinha, deixe um comentário aqui por baixo e também se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que nós possamos alcançar um número melhor de pessoas e assim o nosso canal continua crescendo e nós levarmos essa mensagem para o maior número de pessoas possível. O texto áureo da nossa lição diz Cada um administe aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Verdade prática Enquanto vigilante, aguardamos a volta de Cristo. Devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. A nossa lição traz três objetivos e são eles Primeiro, interpretar a parábola dos dez talentos Segundo, incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos de Deus E terceiro, conscientizar de que nosso dever é trabalhar até a vinda do Senhor Então, esses são os três objetivos da nossa lição No primeiro tópico nós vamos estudar Interpretação da parábola dos dez talentos No segundo tópico vamos estudar Usando a nossa capacidade para o reino de Deus E terceiro e último tópico Trabalhando até o Senhor voltar Essa parábola é um pouco semelhante à parábola das minas que está registrada no livro de Mateus Mas também tem uma certa semelhança com a parábola das dez virgens Então, eu gostaria que você levasse para a sua classe Essa informação baseada na parábola das dez virgens e na parábola dos dez talentos O seguinte Na parábola das dez virgens Sobre a responsabilidade de seus servos Enquanto ele estiver ausente Os servos deverão negociar os seus bens para obter lucro No dia que o Senhor voltar Eles deverão prestar contas A referência sobre o longo tempo de duração da viagem Mateus 25,19 Desperta a questão de saber quem estará pronto para o retorno do Senhor Assim, uma das grandes lições da parábola dos talentos Está na importância de se remir o tempo de maneira sábia Antes que Cristo volte Não se trata de uma espera desinteressada Pois exige de cada um de nós Seus servos Que levemos adiante a tarefa de cuidar dos bens E teremos o máximo proveito da oportunidade Que nos foi confiada Estar preparado para a volta de Jesus Significa também comprometer-se com as tarefas Que nos foi designada pelo Senhor Então, nessa introdução Nós vamos entender O que nós iremos estudar nesta lição Que é as responsabilidades do cristão Como cegos de Deus Que estão aguardando a vinda do seu Senhor Esse Senhor, ele partiu Para uma terra distante ou para outro país E ele deixou responsabilidades Individualmente Com cada um daqueles três servos Algumas pessoas Ou até mesmo os servos Que receberam Aquela responsabilidade pelo seu Senhor Talvez o que recebeu Apenas um talento Ele olhasse para o que recebeu dois Olhasse para o que recebeu três E na sua mente No seu coração Ele questionasse Por que eles estão recebendo mais que eu? Porque a mim Ele deu apenas um único talento Ah, isso não é justo Eu merecia ganhar mais talento Eu merecia No mínimo Ganhar dois talentos Eu tenho mais capacidade Do que eles dois Isso é uma injustiça Então não é isso que acontece Muitas vezes Dentro das nossas igrejas Dentro de empresas O patrão Ele olha para um grupo de funcionários E ele escolhe cada um Daqueles funcionários Para uma determinada função Você percebeu que dentro de uma empresa Não existe Vários Todos os funcionários Não são líderes Existe Uma parcela Muito pequena De pessoas Que tem um cargo elevado As responsabilidades São maiores Por que será que essas pessoas Elas estão Em um nível Mais alto Em um outro patamar Será que Se o patrão Pegasse um Daqueles outros funcionários E colocasse ele para exercer Aquela determinada função Será que ele iria dar conta Daquela função Será que São todos os funcionários Que tem Capacidade Para liderar Então nós temos que entender Já aqui nessa introdução Que Nem todo mundo Tem A capacidade De liderar Quer um exemplo? Eu já trabalhei Eu já servi A dirigentes De igreja Já cooperei Com eles Com dirigentes De igreja Mas Que não tinham A mínima Condições De estar à frente Exercendo Aquela função Mas Como nós Estamos ali Para ajudar Sermos submisso Ou o homem Ou Deus Foi quem Colocou ele Ali à frente E se ele Não tem Capacidade E se ele Não tem Esforço Para se Dedicar Para Poder desempenhar Um ótimo Papel Que Nessa responsabilidade Que lhe foi confiada O problema É dele Vai chegar um tempo Que Deus vai E tira ele Bota no banco Se não tem capacidade Deus vai tirar E vai colocar Outro que tenha Por que? Porque aquela pessoa Está exercendo Uma função Que ela Não tem Capacidade Para exercer Mas vamos Nos aprofundarmos Um pouco aqui Para nós Entendermos que O senhor Ele conhecia A capacidade De cada um Dos seus servos Ele sabia Que aquele Servo Que recebeu Cinco talentos Ele Era talentoso Ele iria Duplicar No mínimo Duplicar Aqueles Cinco talentos Que ele tinha Ganhado Ele sabia Que aquele Outro servo Que ganhou Dois talentos Ele só tinha Capacidade Para Administrar Aqueles dois talentos Aquele que recebeu Um talento Também só tinha Capacidade Para Administrar Aquele um talento Detalhe O senhor Confiou a ele Aquele talento Porque sabia Que ele Tinha Capacidade Para Administrar Aquele talento Se ele Não Administrou Bem Da forma Como o seu senhor Esperava que ele Administrasse E que sabia Que ele tinha Capacidade Para administrar O problema Não está no senhor O problema Está Nele Ser Um servo Mal E negligente Vamos lá Vamos dar continuidade Interpretação Da parábola Dos dez talentos O contexto Da parábola A maioria Dos estudiosos Enfrenta Dificuldade Para explicar O contexto Da parábola Dos talentos Pois se trata De uma narrativa Que expõe Uma realidade Econômica Muito distinta Da nossa Um outro Arriscou Uma explicação Dizendo que O procedimento Adotado pelo senhor Da parábola Era uma Das formas Que as pessoas De posse Adotavam Quando se ausentavam Por um longo Período de tempo No entanto Tal explicação Não é o mais importante E sim A sua mensagem Essa parábola O que nós temos Que observar E entender Na parábola Não é a forma Como na época Era administrado O dinheiro O talento Como era investido Quando nós vamos Examinar as escrituras Nós vamos Encontrar Nós vamos encontrar Algumas passagens Bíblicas Onde as pessoas Tinham o costume De emprestar Dinheiro E durante Durante O antigo testamento E o novo testamento Nós vamos encontrar Várias passagens Então nós entendemos Como era que isso Acontecia Mas o foco central Não é isso Não é saber A forma como Eles administravam O foco central Aqui É o que É a responsabilidade Que eles receberam E aqueles que Exerceram O seu papel Como um bom Administrador Como um servo Bom e obediente E aquele que Negligenciou Que mesmo conhecendo O seu senhor Que era um homem Rígido No entanto Um homem justo Mas ele Ele foi E escondeu Daqui a pouquinho Nós vamos entender Por que aquele servo Ele escondeu E que Um talento Não era Uma simples Moeda Não Um talento Ele tinha Um grande valor E vamos descobrir Daqui a pouco Mais a frente Quanto valia Um talento E por que O senhor Ele Fez aquela divisão De acordo Com A capacidade De cada um Dos seus servos Vamos mais adiante Então veja bem Como eu falei Agora a pouco Eu utilizei Referências Sobre uma empresa E também Sobre a igreja Uma pessoa Uma pessoa Que tem Um pequeno negócio Um pequeno comércio Se você colocar Um comércio Maior Na mão Dessa pessoa Para ela Administrar Essa pessoa Essa pessoa Não vai Conseguir Administrar Aquele negócio Maior É bem provável Que ela Quebre Aquele negócio Maior Mas se ela Continuar Administrando Esse pequeno Comércio Ela Continue A frente Desse pequeno Comércio Durante toda Sua vida Um exemplo Tem uma empresa Tem um 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 empresário Bem famoso Que é o Flávio Augusto Ele é bem famoso Ele é um empreendedor E é um Um cidadão De uma De uma Inteligência Extraordinária Há um tempo Atrás Ele vendeu Uma empresa Dele Não sei se é O WhatsApp Alguma coisa Assim É uma empresa De De Inglês Ele vendeu Essa empresa Se não me engano Por um milhão E Os outros empresários Que compraram Essa empresa Dele Ficaram A frente Da empresa Durante Alguns Anos Só que A empresa Ela Ela cresceu De uma Forma Extraordinária Já era grande E ela ainda Cresceu mais De uma forma Que Aqueles Empresários Que compraram Essa empresa Do Flávio Augusto Eles Se sentiram Incapazes De administrarem A empresa E sabe O que eles fizeram Venderam Ela de volta Para o Flávio Augusto E sabe Quanto ele pagou Ele Comprou A empresa De volta Pela metade Do valor Que ele Tinha Vendido Então ele Vendeu Por um milhão Eu não lembro Se foi um milhão Ou se foi um bilhão Foi ao Mais ou menos Alguma coisa assim Um milhão Ou um bilhão Ele comprou De volta Pela metade Por que Porque aquelas Pessoas Não tinham O mesmo nível De capacidade Que o Flávio Augusto Tinha para Administrar Aquela Empresa Então O senhor Ele conhecia A capacidade De cada um Dos seus servos Agora Nesse Terceiro Subtópico Ainda do tópico Primeiro Tem algo Muito importante Que nós vamos Descobrir aqui Dentro dessa parábola E de algumas Passagens Bíblicas O significado De talento Nós vamos Entender Nós entendemos Que o talento Que o senhor Deixou na mão De cada um Dos seus servos Se refere a uma moeda Da época E nós vamos Fazer uma aplicação Pessoal Trazendo para Os nossos dias Para descobrimos Quais são Esses talentos Quem é Esse senhor Que partiu Para uma terra Distante Para um outro País Quem é Esse senhor E onde é Esse país Para onde Ele partiu E assim Dessa forma Nós vamos Fazer A aplicação Vamos ler aqui A motivação E o significado Da parábola Pelo contexto Escatológico Em que foi contada Muito provavelmente A parábola Dos talentos Tem como finalidade Retratar o período Que abrange Desde a ascensão De Jesus Até A sua Segunda vinda Que foi dirigida Aos seus discípulos Com o objetivo De alertá-los A ter uma vida Pautada Nos valores Do evangelho Mateus 25 Do 13 ao 15 O homem rico A quem os servos Se referem Como o senhor Queria partir É uma representação Do senhor Jesus Cristo A viagem A um país Distante Se refere A sua partida Para o céu Após a sua Ascensão Os servos Eram inicialmente Os 12 discípulos A quem Jesus Dirigiu a parábola E num sentido Mais amplo Refere-se A todas as pessoas Nascidas De novo Os talentos São os dons Que o senhor Entregou Aos seus servos Inclusive A nossa palavra Talento Com o sentido Que conhecemos Vem de O uso Que o mestre Fez Da expressão A volta Do senhor Dos talentos Seria O equivalente A segunda vinda De Cristo Enquanto A recompensa Ou castigo Seriam Uma representação Do destino Dos salvos E dos não salvos A aprovação Elogiosa Que o senhor Fez aos servos No seu retorno Refere-se Aos galardões Que se podem esperar Do julgamento Das obras No tribunal De Cristo E eu abro um parênteses Para deixar claro Que esse tribunal Aqui não é um tribunal Condenatório Não é O juízo final O trono branco Não Todos que chegarem Aqui diante Desse tribunal Eles já estão salvos Apenas Eles irão Receber galardão De acordo Com o trabalho Que exerceram Aqui na terra De acordo Com o uso Dos seus talentos Vai ter pessoas Que vão ser Mais premiados Do que outros Lógico Por que? Porque trabalharam Mais Quer um exemplo? Você já imaginou A quantidade De premiações Galardões Que Billy Graham Ele irá receber No dia Desse julgamento Aqui Desse tribunal Um homem Que durante Toda a sua vida Se doou Para a obra Do senhor Viajava Tem documentário Dele no youtube Você pode assistir De duas horas Mostrando Desde o começo Da sua jornada Do seu chamado E toda a sua jornada Muitas vezes Ele deixava Sua esposa Em casa E viajava Com o seu grupo De obreiros Para fazer A obra E passava Meses Fora de casa Pregava Em cruzadas Durante Dias Seguidos De forma Incansável Seu corpo Já esgotado E ele Ganhando almas Pregando O evangelho Do reino Da salvação Para as pessoas Um homem Que durante Toda a sua vida Se doou Para a obra Enquanto Outras pessoas Que tem um chamado Que recebe Um chamado Da parte de Deus E fica adiando Procrastinando Ah deixa Para depois Eu ainda estou novo Deixa eu me casar Primeiro Deixa eu terminar Os meus estudos Ah deixa eu construir A minha família Ah deixa eu ter Primeiro o meu filho Aí Estudam Trabalham Criam a família Tem filho Ah deixa Deixa o meu filho Crescer Deixa eu acompanhar O crescimento Do meu filho O filho cresce Ah deixa agora Eu acompanhar Eu quero Acompanhar O crescimento Do meu neto Aí o filho Tem um neto E agora vai Cuidado O neto E quando olha Já está Com a idade Avançada E quando Quando se apresentar Diante de Deus As suas mãos Estarão vazias Então meus amados Não devemos Negligenciar Como aquele Cego Que recebeu Um talento Agora olha só Que coisa Extraordinária A parábola Diz Que quando O senhor Ele partiu Ele deixou Talentos Para Cada um Daqueles céus Nós vamos Ler aqui No livro De Efésios Capítulo 4 Para nós Entendermos O significado Dessa parábola O significado Dessa parábola Está relacionado Com o que Está escrito No livro De Efésios No capítulo De número 4 Olha só Você lembra Que eu acabei De ler Que O senhor Que partiu Está se referindo A ascensão De Jesus Quando ele Foi para o céu E ele deixou O que Na mão De cada um Dos seus servos Talentos Também Chamados De dons Olha só O que O apóstolo Paulo Eu tenho Certeza Que isso Aqui Foi através De uma Revelação Que Cristo Deu para ele E eu gostaria De compartilhar Com você Esta visão Aqui Efésios Capítulo 4 Versículo De número 7 Em diante Mas A graça Foi dada A cada um De nós Segundo a medida Do dom De Cristo Meu Deus Esta revelação Ela é Extraordinária Mas o versículo A seguir Ele é Um versículo Maravilhoso Que se encaixa Perfeitamente Nesta parábola Olha só Eu vou ler Mais uma vez Leva Leva esses versículos Para a sua classe Isso aqui É algo Impactante Olha Mas a graça Foi dada A cada um Ou seja O talento Os talentos Foi dado A cada um Foi dado A cada um Cada um De nós Segundo a medida Medida Do dom De Cristo Então Os talentos Foi dado A cada um Segundo a medida Do dom De Cristo Ou seja Cristo sabia A capacidade De cada um Daqueles servos Então ele deu A cada um Uma medida De talentos A um Ele deu Cinco A outra Ele deu Dois E a outra Ele deu Um Porque ele sabia Da capacidade De cada um Deles Olha só Agora O versículo Oito Pelo que diz Subindo ao alto Levou cativo O cativeiro E deu Dons Aos Homens Ou seja Deu Talento Aos Homens Então olha só O cumprimento Da parábola O senhor Ele parte Mas antes dele partir O que é que ele faz Ele dá Talento Aos seus servos E aqui o apóstolo Paulo está dizendo Que Pelo que diz Subindo ao alto Levou o cativo Cativeiro E deu Dons Aos Homens Então ele deu Dons A cada um De nós Ele deu talentos A cada um De nós Para nós Utilizarmos Aonde Na Sua obra Em prol Do reino De Cristo Existe Dons Ministeriais E existe Vários tipos De talento Uma pessoa Que recebeu O dom Da palavra E que ministra Tem o dom De ensinar De pregar Ela recebeu Da parte De Deus Um talento E ela tem que Usar esse talento Que é Ministrar A palavra Em tempo E em fora De tempo Levar a palavra Para conduzir Os perdidos Aos pés De Cristo Aqueles que estão Em trevas Eles tem que Levar a luz Por que? Porque nós somos Sal da terra E luz Do mundo Então temos que Mostrar Que as pessoas Estão em trevas E que Jesus É o único caminho Que conduz A vida eterna Então Aquele que tem O dom De administrar Tem pessoas Irmãos Que não tem Um dom espiritual Mas Tem Um dom Natural Deus Deus dá Essas pessoas Capacidades Dá Elas Força De vontade Para Meter a cara Nos livros E passar Noites Estudando Passar Em concurso Ser bem sucedida Construir Fortunas E essas pessoas Agora vão Utilizar Esse talento Esse dom Que Deus Deu para eles Para Abençoar Tanto a obra Do Senhor A igreja Aqueles que estão Necessitados Como Investir Em missões Em missionários Que estão em fronteiras Então Você não tem um dom Para pregar Para cantar Mas Deus te deu Um outro tipo De dom Um outro tipo De talento Que é Saber Administrar Bem as suas Finanças Para você Investir No reino De Deus Investir Na vida Das pessoas Então se você Receber um dom Da parte De Deus Para ministrar Para pregar Pregue Meu irmão Ah mas as portas Estão fechadas Você Não é Apenas um Pregador De púlpito Deus não te chamou Para pregar Apenas Dentro de quatro Paredes Pregue Para o seu vizinho Para os seus familiares Saia para evangelizar As portas Estão fechadas Aqui Deus vai abrir portas Em outros locais Mas você vai continuar Fazendo A obra Do senhor Seu dom É cantar Então ensale Se dedique Que haja Dedicação É ensinar Meta a cara Na frente do computador Nos livros Vá Comer bíblia Para você Ter conhecimento Para passar Para as pessoas Então nós Vimos aqui Algo Extraordinário Que o senhor Ele Deu dons Para cada um De nós E que um dia Quando ele voltar Ele vai cobrar De cada um De nós Tem pessoas Que não tem Dom de pregar Não tem Dom de cantar Não é usado Em profecia Revelação Nada disso Mas são pessoas Que tem O dom Do amor Que dom é esse? São pessoas Que estão ali Trabalhando na obra Do senhor Estão zelando Estão trabalhando Como porteiro Como secretária Estão fazendo Algo para Deus E você acha Que Deus Não vai recompensar Essas pessoas Porque é Um trabalho Que elas estão fazendo Que é desprezado Mal visto Pela maioria Quantas vezes Aqui na igreja Eu A minha esposa Nós como coordenadores Do grupo de jovens Eu como superintendente De escola dominical Acabava A escola dominical Onze e meia Às vezes Meio dia Todo mundo Ia embora Para suas casas E ficava apenas Eu E a minha esposa Algumas vezes Ficava apenas Eu e a minha esposa Outras vezes Ficava Alguns jovens Para nós Limparmos a igreja Varrer a igreja Passar pano Na igreja Passar pano Nos bancos Limpar o púlpito As cadeiras Lavar banheiro Enfim E era um trabalho Que nós sempre Fazíamos Com amor Com dedicação A maioria Corria E ir embora Porque são serviços Que ninguém quer fazer Mas Existe recompensa Muitos que estão Exercendo esse tipo De De trabalho Naquele grande dia Terá galardão Maior Do que aqueles Que exercia Outras Funções Porque tem pessoas Que estão Exercendo funções De destaque Mas estão fazendo A obra De qualquer maneira Estão fazendo A obra Somente Para serem Visto Mas aquele Que está fazendo Com amor Com dedicação Igual Aquele servo Que recebeu Os cinco talentos E ele Administrou O que recebeu Dos talentos E administrou Aqueles que estão Fazendo para se Aparecer Para se Amostrar Esses Se encaixam Naquele servo Que recebeu Talento E enterrou Porque está fazendo Para se Aparecer Então O galardão dele Ele já está Recebendo Aqui Agora Mas olha só O que eu gostaria De compartilhar Com você Olha só O talento Ele era Equivalente A seis mil Denários Lembra que em outras lições Nós estudamos Que um denário Era o equivalente Ao salário De um dia De trabalho De um trabalhador Comum Então Aquele Servo Recebeu Um talento Ele recebeu Seis mil Denários Seis mil Denários Ele recebeu O equivalente A seis mil Dias De trabalho Então ele Achou que não tinha Capacidade para Administrar Ele disse que o senhor Dele era Aquele homem Que Que a juntava Onde não tinha Espalhado E que ele ficou Com muito medo Foi e enterrou Mas O outro Servo Ele recebeu O que? Ele recebeu Dois talentos Ele recebeu Doze mil Denários E ele Imediatamente Assim como Que recebeu Cinco Talentos Foram Administrar E não pense Que ele pegou Aquele que recebeu Dois talentos Ele chegou E na mão De alguém E emprestou Um talento Na mão Do outro Não Ele foi emprestando Aos poucos E cobrando Juros Então Ele soube Administrar E quando o senhor Ele retornou Ambos foram Recompensados Então meu irmão Existe Existe Galardão Para cada um Daqueles que trabalham Na obra do senhor Que é uma prova Livro de Primeiro Coríntios Capítulo 15 Versículo 58 Portanto Meus amados irmãos Sede firmes E constantes Sempre abundantes Na obra do senhor Sabendo que O vosso trabalho Não é vão No senhor Então esse é o significado Dessa parábola Devemos o que? Estar vigilantes Como as cinco Vigios prudentes Mas devemos Continuar trabalhando De forma Que venhamos Realizarmos O trabalho Que o senhor Confia em nossas mãos Efésio capítulo 4 Conforme já Já foi lido Versículo 8 Fala que cada um De nós recebemos Dons Quando o senhor Subiu Então temos que Administrar Muito bem Esses dons O segundo tópico Fala sobre A nossa capacidade Para o reino de Deus Deus Ele Sempre vai Levantar Pessoas Para trabalhar Na sua obra Deus Ele não chama As pessoas Que são Capacitadas Mas ele Capacita Todos aqueles Que são Chamados Em outras palavras Moisés Você está dizendo Que se uma pessoa For capaz Deus não vai Chamar ele Para a obra Não é isso Que eu estou Dizendo O que eu estou Dizendo É que Deus não vai Chamar as pessoas Que se acham Capazes Pessoas Orgulhosas Pré-potentes Ah se eu faço Melhor Eu desenvolvo Melhor Não E essas pessoas Muitas vezes Acabam Desprezando Aquelas Que são Mais humildes A dizer Ah fulano De tal Fulano De tal Não tem capacidade Para exercer Essa função Mas se foi Deus que chamou Deus vai Dar capacitação Mas Deus não Vai fazer Tudo Deus vai Dar capacitação Aquele Que se Esforça Se você Quer ser Um professor De escola Dominical Mas você Só pega Você só Pega A lição Para estudar No sábado À noite E eu fiz Isso Muito Por muito Tempo Eu fiz Isso Eu era Aquele Tipo De professor Que Por ter Um Certo Nível De conhecimento Eu só pegava A lição Para estudar No sábado Geralmente No sábado À noite E cá Para nós Você acredita Que Muitos professores E superintendentes Só pegam Na lição Para meditar Um dia Antes da escola Bíblica Dominical E outros Nem pegam Vai pegar No outro dia Na escola Dominical Eu tive Um dirigente Que Às vezes A gente Chegava cedo Na igreja Eu Bem jovem Eu já era Eu já era Professor e superintendente De escola Dominical Então o dirigente Ele chegava Ficava dentro do carro Estudando a lição Porque Durante toda a semana Ele não Estudou Reconheço Que tem algumas Pessoas Que trabalham E chegam Muito cansado E às vezes Tem outras Atividades Não tem Tempo Para pegar Na lição Então Dá uma Meditada Rápido Mas tem Outros Que são Negligentes Tem tempo Mas Não Não pegam Na lição Para estudar Tem Tem um Versículo Que eu gostaria De compartilhar Com vocês No livro De Romanos Romanos Livro de Romanos Capítulo 12 Versículo De número 6 De modo que Tendo diferentes Dons Segundo a graça Que nos é dada Se é profecia Seja ela Segundo a medida Da fé Se é ministério Seja em ministrar Se é ensinar Haja dedicação Ao ensino Ou que exorta Use esse dom Em exortar O que reparte Faça-o com Liberalidade O que preside Com cuidado O que exercita Misericórdia Com alegria Então veja que Existe responsabilidade Se você ensina Que haja dedicação Pelo fato de você Estar aqui No Youtube Assistindo essa aula Isso significa Que há Dedicação da sua parte Pelo ensino Continue Nesta pegada Lendo as revistas Lendo livro Dicionários Vendo vídeo aulas Aqui no Youtube Porque dessa forma Você está Aumentando Seu nível De conhecimento Para levar Um conteúdo Mais denso Para a sua Sala de aula E esse trabalho Que você exercita Terá Grande recompensa Já é O talento Que você recebeu Do seu senhor E você já está Exercitando Você está Grangeando Outros talentos Que outros talentos Que é O conhecimento Sabedoria Para poder Alimentar As pessoas Da sua igreja Se você gostou Desse vídeo Deixe O seu joinha Deixe um comentário Compartilhe Nas suas redes sociais E continue Acompanhando Os nossos vídeos Não somente Os vídeos Sobre as lições Mas outros vídeos Que postamos Durante toda a semana Um forte abraço E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau, tchau